e aí galera beleza sejam bem-vindos ao nosso canal eu sou Firehole Games e hoje em Dark Souls 3, MG+, como feiticeiro estaremos dando continuidade na Catedral das Profundezas então continue conosco nessa jornada curtindo, comentando, se inscrevendo e ativando o sino para que você assim não perca os próximos vídeos então vamos pelo caminho que abrimos aqui por último bem tem vários caminhos aqui né vamos primeiramente antes fiquem atentos estão vendo ali no teto? olha lá ó então vamos matar logo esse bicho vamos usar aqui uma faca porque quando nós voltarmos ele com certeza vai cair em cima da gente bom, contra esses bichos o fogo é mais eficiente com certeza então vamos primeiro descer aqui ali embaixo tem aquela vovó que é do mal eu acho que vou usar logo uma lança contra ela é é, o espaço aqui é pouco eu já vou matar logo ela brincar com ela não, porque ela é agressiva não dropou nada então está aí o cenário vamos embora não tem nada não vamos embora então aqui nós já matamos aquele monstro do teto aqui vai ter vários daqueles xaropinhos também então fiquem atentos usem bastante aí a faca de arremesso aqui é o seguinte meus amigos ali tem ali vocês estão não sei se vocês estão vendo entre as colunas tem um gigante então quem é cavaleiro e guerreiro eles passam correndo para dar a volta para ir lá para aquela portinha lá onde tem aquela fordinha podemos também fazer assim mas eu quero fazer um teste eu quero ver se podemos e conseguimos matar ele daqui tá vendo lá ele ó então na verdade são dois gigantes tem esse e um outro que irá aparecer então se nós passarmos aqui andando ele vai nos atacar então vamos tentar matar e voltar para cá ficar protegido aqui ataque e volta vamos ver se dá certo né parece que vai dar mais um pouco morreu? morreu, caiu, madeira aí está uma das grandes vantagens de ser feiticeiro em jogo né o ataque a distância então tem um outro gigante não estamos vendo ele aqui mas ele existe então ele fez aí a quebradeira dele tenham cuidado que aquele ali se eu não estou enganado ele é suicida não sei se tem algum escondido aqui não sei se tem algum escondido aqui alma anel anel da espada de Lloyd dardo explosivo lá em cima tem um arqueiro tem um cuidado então depois nós vamos descer para pegar esses itens aqui desse gigante olha vai atirar na gente já nos aperto aí infelizmente vamos atacar o o outro inimigo é aquele lance né quando tiver arqueiro temos que dar prioridade realmente a eles dois caminhos não vamos nesse aqui agora vamos por aqui a esquerda aqui tem aqueles charopinhos então vamos usar aqui a espada tem um aqui que está agarrado aqui na na parede vocês estão vendo ali ó caiu não tem problema ali embaixo vai ter um cavaleiro negro se não me engano eu acho que esse barulho inclusive é dele oh rapaz esqueci do outro charopinho ó foi mal galera estava procurando o arqueiro desculpa o cavaleiro que deve estar aqui embaixo da gente não preste atenção aqui no olha lá no teto mais um então vamos jogar uma faca vou jogar uma bomba para ver se ele é é mais ou menos eficiente é muito não aí buscar orienta poxa tem outro ah não morreu não ah vacina então aí matamos mas pensei que ele estava morto o cavaleiro está aqui por baixo vamos claro tentar matá-lo aqui de cima se claro ele não ficar escondido ali né aqui também vai ter uns charopinhos ali pra baixo ali pra baixo aqui nós vamos ter um mímico deixa eu limpar logo a área aqui se eu não estou enganado dentro do mímico vai ter um bribe um tomo né um livro vamos limpar a área aqui porque esses mímicos geralmente são meio chatos de opa tem que ficar ligado aqui na na mana né oh desculpa temos que ficar ligado aqui no 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 na energia e ficar esperto pra ele não nos atacar estão vendo como que é o mímico olha lá a corrente tá com a ponta pra cima vamos olha como que é uma espada né essa espada é mais eficiente quando está de perto e os inimigos estão muito agressivos digamos então pegamos aí o tomo talvez seja da divindade das profundezas né então aqui não vai ter mais nada ali vai ter os vai ter os vai ter o o o o cavaleiro não sei onde que ele tá sei que aqui também tem um charopinho tem que ficar ligado nele e lá vem ele então vou subir porque lá por cima vai ser melhor pra nós claro somos feiticeiros matarmos ai o bicho fugiu da hora se escondeu na hora que eu fui atirar ele tá dando um buff lá na arma dele pegou um ele sabe que nós vamos matar aqui de cima e tá se escondendo tem que esperar ele agora voltar que ele faz esse joguinho vai vai o que marca ai não tá marcando a mira tem que ser rápido pra ele não correr mais um pouco pronto foi morto vamos vamos descer vamos logo aqui em cima hein ali vai ter aquela avó aquela vovó do mal né vamos logo ali embaixo se ele ficar ligado aqui que aqui se eu não estou enganado vai ter um charopinho é talvez era aquele que eu matei antes né ah esse barulho ai ai ó é aquele que nós começamos a matar e ele caiu bem o cavaleiro não deixou cair ah filhou aqui ó fragmento de titaneta então era um que tava aqui no teto que nós já matamos e o outro foi agora aqui dentro vai ter uma aranha então se eu não estou enganado o macete será nós irmos correndo até lá e depois voltarmos correndo pra cá e matarmos a aranha desse mesmo local então vamos tentar braseira vamos voltar correndo aí ela desceu matem daqui com segurança nossa ela vai jogar talvez um veneno aí passar um pouquinho desse veneno será que matamos? não observei ali não falta mais um tá aí tá morta safira de audit então mais um anel então aqui não vai ter mais nada era pra isso mesmo temos que ir lá em cima ainda vamos ver aqui seria o que? vamos ver ah aqui é a parte lá onde está o está o gigante então vamos subir naquele local nós fomos invadidos aí ó é a é a é dali quando nós aparecemos ali o invasor está vindo dali lá vem ele ó fica daqui mesmo porque aqui vai ter uns xaropinhos por aqui e eu não quero arriscar ó mudamos para a espada para economizar um pouco de mana também né então ele foi banido com o dedo médio conseguimos dele uma espada farpada reta e um escudo de espinhos então está aí contra a vovó lá do mal talvez vamos ter que usar a espada né por causa do local que é apertado vamos ver aqui 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 ela não está para cá ela está para ali ó tomar uma mana né para garantir um pouco ótimo com ela não pode brincar então pegamos aí uma massa de espinhos que é uma arma uma arma uma raseiro então matamos o gigante que estava ali lembra então vamos então vamos deixa eu ver para cá nada aqui onde está a vovó do mal vou ver vamos ver aqui amém não 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 Nós estávamos ali Se caísse aqui seria menos Prejuízo, digamos Ali é o Onde estava o mímico Ali era a aranha Ficar esperto Aqui nós matamos o O invasor Olha o xaropinho lá Vamos tentar recuperar um pouco do Vamos matar aquele outro lá Vamos Sempre Apertando aqui a mira Porque tem vários deles aí Escondidos Pendurados Está lá com os arabatando Olha Vem cá cachorro Caropinho Vamos assim enchendo nossa Vamos assim enchendo nossa Nosso itens Olha o xaropinho aqui Olha o xaropinho aqui Onde é que está Aqui é onde nós matamos o gigante Lembra que nós matamos lá de cima Aqui o melhor ir rolando Fazendo essa rolagem aí Uma alma Pegamos aí um set Completo Completo De donzela Ali é um item Fragmento grande Titanita E monte de excremento Vamos abrir aquela porta Vamos ver o que tem aqui Será que aqui é o boy já Inimigo Bindente Santo Tem um item Tem um item aqui Ou se regressa Não tem mais nada não Então tem essa vista aí Castelos Vambora Consegui Consegui É um lugar bastante chato Isso aqui do Ponto Bem ali tem Tem um Tem um Tem um Cavaleiro É A gente tem que ir lá por cima Ah Tem um outro gigante ali Estão vendo Podemos até Tentar 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 Matá-lo Matá-lo daquela mesma forma Atirando E Escondendo É bom Uma arma de fogo Tem que olhar Tem que olhar Ver se esses bichos Não vão vir aqui Para tumultuar Eu acho que daqui Se eu não pisar Nessa lama aqui Eu acho que ele não acorda não Eu acho Deixa eu ver aqui Com a bomba É A bomba está sendo um pouco melhor Que a espada Por causa do fogo Olha Vamos limpar a área aqui antes Porque Ao matarmos esse gigante Esse bicho pode tumultuar Um macete É também ficar com a espada Entre as pernas dele ali Batendo no calcanhar Mas como nós somos Feiticeiros Vamos tentar Fazer o seguinte Bater E se esconder aqui Certo? Ali ainda tem Um Daqueles Bichos rastejantes Acordamos Cuidado com essa lama Eita Voltou a adormecer É Mas eu acho que vai ter como Matar ele daqui mesmo Só matar agora Aquele Rastejante ali Para ficar mais tranquilo O nosso ataque contra o gigante Se bater nele daqui Não adianta Ele tem que marcar ele Tem que atacar ele Quando ele Só vou botar aqui uma lança Uma lança vai ser mais eficiente Se ele levantar A gente ataca ele É Demais Mais um Mata Tem um rastejante aqui Vamos matar ele logo Então tá aí o macete Se você for feiticeiro Não precisa ficar lá Entre os calcanhares Né? Vou colocar aqui uma mana Vamos dar um Ainda dá vantagem A gente ataca Pronto Matando Foi também fácil Relativamente matar ele Né? Acabaram-se as bombas Se tiver algum rastejante aqui A gente vai ter que matar na espada Manopla Mas Tem ali, ó Passou um pouco Por causa da energia Ixi, caiu um bicho ali Tá vindo pra cá Deixa eu ir pro lugar Que a gente possa andar Deixa eu tentar matar aqui no Na magia Aí, isso aqui foi Foi tranquilo Deixa eu ver esse Acho que não vai render muito Né? Esse aqui tem que ser na espada Ixi Pegou ele um pouco Bom, matamos Se você tem mais Parece que não Sapatos Aqui vai ter o set Né? Fragmento E monte de excremento Grande alma Língua pálida Esse aqui nós vamos pôr NPC A rosária Armadura Então foi o set completo Ali embaixo Ali embaixo Ainda tem algo Não sei se vai ter algum Um bicho aqui Martelo duplo Então foi o set completo E as armas Vamos tentar aqui Faz isso Tem cavaleiro ali Tem cavaleiro ali Eu creio que a rosária Está do outro lado Vamos voltar lá Depois a gente vem Para essa parte Aqui Ali postou uma alavanca também Mas vamos Vamos ver aqui Primeiro Olha o charopinho ali Esses charopinhos São terregos Ficar bem perto com ele Aqui tem um cavaleiro também Vamos logo aqui Aproveitar que eles estão longe Se tem alguma coisa Para cá Estou escutando barulho De alguma coisa Vamos localizar O que é não Mas Está ali embaixo Aqueles bichos Que nos causam veneno Aqui vai ter um portão Ali parece que tem outro Vamos abrir logo Isso aqui Se for o que eu estou pensando Vai dar na primeira fogueira Nossa Isso mesmo Olha que beleza Chegamos na primeira fogueira Vamos recarregar Vamos lá É melhor Então a espada Tendo em vista Tendo em vista Que está em cima Ali está Lembra Porque esse aqui Era aquele arqueiro Que nos atacava Lá do outro lado Quando a gente veio Na primeira parte Pois é Então vamos subir aqui Essa escada Está aí a vista Anel das profundezas Aqui Tem um cuidado Ao cair aqui Ao cair aqui Porque aqui pode Pode cair longe Dali E aí É morte certa Então vamos vir aqui Por lá Por aqui Assim Ótimo Aqui Está infestado De xaropinhos Também Nós viemos aqui Ó Tem um bem ali Mexendo lá no canto Ó Estão vendo lá Ó Nós viemos Aqui pela parte de baixo Lembra daqueles inimigos Lá Pois é Ó Vem um xaropinho Ele veio com bomba incendiária Ó Bicho Que malzinho Poxa Quem está me atacando Gente Ué Tomar um like aqui Porque não sei onde que veio esse ataque não Lá dentro Ó Tem um monstro Lá na capeta Tipo naquela entrada De lá Ó Se a gente conseguisse Marcar ele daqui Que era bom Cara Cara Tem alguém acertando a gente Daqui Eu acho que eu vou colocar um arco e flecha Só pra Chamar a atenção Daquele Daquele monstro lá E aí a gente tira daqui a pouco Vamos lá Tirar ele dali de dentro Olha aí É mas Entendeu muito não, porque o bicho aqui machucou bastante Vai ter outros desses Vamos ver ali, era melhor eu ter tentado enfrentar ele aqui Xaropinho Caramba cara Tiro foi muito aqui Vamos ali pra dentro depois, mas antes vamos explorar um pouco E aqui acho que vai ter o xaropinho também Pra variar Um arco Lá vem ele Vem logo o carnívoro Não Ai, caia ele, eu não Rapaz, quase que saí Aqui vai ter mais Dos xaropinhos Lá tem um Se eu não estou enganado vai ter outro ali Vem aqui assim, vou nem pegar o item Vai de olho nele Aí ó Ele é igual os carros Melhor Deixa eu atacar primeiro Língua pálida Vamos voltar aqui Opa, nem aqui não Aqui Agora aqui é o seguinte Aqui vai ter xaropinhos Vai ter uns cavaleiros Cuidado pra não cair Acho que eu vou matar esses xaropinhos Acho que eu vou matar esses xaropinhos É com Um feitiço logo Que eles Podem nos induzir a cair Pronto Ali tem um cavaleiro Que vai ter Tá protegendo aquele item Podia lançar o conformidade Né Deixo no marco Ah, a mira saiu Será que ele caiu? Eu acho que ele caiu Se eu soubesse Eu não tinha nem usado a lança Vamos, tudo bem Jogia abençoada Vamos por aqui Que aqui parece que é Vai ser melhor Aquele cavaleiro lá Poderíamos tentar Colocar o arco e flecha Que chamando a atenção dele Ele pode cair ali no Caiu ó Ótimo Vamos vir aqui Nós temos que cair ali Naquela plataforma Olha Tem que nos derrubar Ótimo Não Eita Quase que nos derrubou ainda Vamos cair aqui Foi bastante life Vamos matar primeiramente Aquele Vamos tirar esse arco aqui Gente Pra ficar com peso bom Vamos lá Vamos entrar E as bombas já jogaram bastante Mas nós ficamos aqui meio presos Agora só vai ficar faltando aquele chefe Vocês viram o tanto que tinha pendurado aí na terra? Então vamos acionar essa alavanca Tão vendo aí? Subir, olha Beleza, mas não vamos ainda aí não Vamos pra cá Aqui vai ter um mago bem aqui nesse canto É melhor matar logo ele O que é? O que é? O que é? É. O que é? O que é? Eu não sei o que é isso não vai ter espada que vai ver contra ele bem, aqui não temos mais nada vamos abrir essa porta aqui então gente, finalmente chegamos a Rosária é neste NPC que faz a relocação dos pontos por exemplo, você é guerreiro, quer se tornar um feiticeiro então ela ofereceu a língua pálida para ela e assim tem como fazer a troca a relocação então vamos acender aqui a fogueira tamanho a câmara da Rosária pegamos um set de espinhos, que é daquele invasor aqui está a Rosária, então é aqui que realoca os pontos você oferece a língua e realoca certo? não vou fazer isso, claro então meus amigos vamos ficar por aqui eu agradeço a todos que estão assistindo, comentando, curtindo e se inscrevendo eu sou Fire Roll Games um forte abraço meu amigo e até a próxima e até a próxima e até a próxima Obrigado.